E aí galera, bem-vindo aí ao canal SkloGames. Hoje eu vim aqui passar um vídeo aí rapidinho, só trazendo e girando aí o gato. Porque os eventos aí eu já acabei mostrando aí tudo ontem. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o pessoal aí do WhatsApp, que sempre apoia o canal. O pessoal do Facebook aí também. Também o Fernando Sobrinho aí, que ontem ajudou bastante colaborando aí com 6 mil diamantes. Que vai acabar ajudando bastante aqui a gente girar o gato, provavelmente até de 40 mil. Então, valeu aí pessoal pela ajuda. Também o Son Ramones aí, que sempre apoia o canal também, direto pelo canal dele. Então, bora pro gato aí. Então, a primeira aqui, a gente roda aí, ele perde 88, com limite até de 288. Melee, foi bem. Então, agora ele perde aí 288, com limite de 688. 288. Também foi muito bom. Agora de 888, com limite de 1.888. Beleza, mediano. De 2.088 para 4.888. É, mais ou menos. O de 5.088, podendo ganhar até 9.888. Beleza. Agora, o de 10.888 até 18.888. Só lembrando, pessoal, que eu vi aí que algumas pessoas têm uma dúvida. Quando ele pede aqui pra você gastar 10 mil e, por exemplo, aparecer aqui 15 mil, não significa que você ganhou 15 mil no total. E sim, apenas os 5 mil. Entendeu? Então, na verdade, você vai ganhar aí até menos, né? Que dá 4 mil, 220 mil. É, vocês entenderam, né? Então, na verdade, ele vai dar só a diferença e não o valor total que aparecer aqui que você ganhou. Então, se aparecer que você ganhou aqui 15 mil, não significa que você ganhou 15 mil. Sim, só a diferença dos 10.888 para os 15 mil. Então, continuando aqui. Nossa, você ganhou bastante dessa vez, hein? 4 mil, caramba. Acho que eu nunca ganhei todo o diamante aqui no de 10 mil. Beleza. Agora, aqui no de 20.888, ganhando até 38 mil. Aqui eu nunca ganhei mais que 23 mil. Então, bora ver. Ó, 24 mil. Também já deu uma boa melhorada. E agora, o de 40.888, podendo chegar aí até uns 78.888. Se vir aqui uns 45 aqui, já ajuda bastante. Então, vamos lá. Tá bom. Não é a melhor coisa, mas tá bom. Então, a gente ganhou aí bastante. Deu 3 mil diamantes. Eu tava com 35 mil aí quando começou. Então, fomos pra 48. Acho que eu vou aproveitar aqui e vou fazer com vocês esse evento aqui do hemorragia. Acho que só tá liberado no fácil aqui, né? Então, só explicando aqui pra vocês. Quanto mais vocês vão marcando aqui, vai aumentando a pontuação dos tickets. Tá vendo aqui? Aqui tá 40. Então, se eu colocar aqui pra enviar só 4, eu vou aumentando 60. Assim, o R80. Tá. Vamos ver. Eu vou deixar aqui só SSR. Só pra gente ver se dá pra passar. E aí, depois eu vou tentar dar uma turnada no end. Porque eu não tenho nenhum SR mais aqui upado. Isso que faz falta. Eu preciso upar aqui. O restante é tudo SSR. Não sei se eu vou... Eu vou ver certinho como que eu vou fazer. Mas vamos tentar passar dessa forma aqui pra ver se ele vai. Ah, tá de boa. Achei que ia dar trabalho. Mas não deu, não. Não cheguei a tentar nenhuma vez. A primeira vez agora. Será que o Andy sozinho passa? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, passa de boa. Ah, bem de boa. Tudo bem. Tá no fácil. Depois a gente vai ver nos outros. Mas... Acho que dá pra tentar passar. Se eu botar os ímpetos 6 estrelas no end. Dá pra gente tentar passar aí. Acho que o difícil só vai liberar amanhã. Deixa eu ver se é aqui. Dá uma usabilidade de costume 2 ou 3. Aumenta o ataque PV 30% do rival. Sem SSR. PV abaixo de 50% do lançar habilidade especial. Rival fica invencível por 2 turnos no início. Mele. Acho que dá pra passar, sim. Tem um Andy aqui junto com o Gizze. E é só o Reiner sozinho. Nossa, só tem um aqui. Verdade. Bele. Só pra encher rage. Porque ele tá invencível por 2 turnos. Acho que não vai dar nem dano. Vamos ver. Ah, não tem dano. Bele. De porra. Tchau. O Andy. Pegador de casadas. Resolve tudo. Então, belê. Difícil agora. Todos os lutadores. Beleza. Aumenta o ataque. Defesa e PV do Goenitz. Sem SSR. Bom, se ele deixar pelo menos os UR aqui já é de boa. Mesma coisa aqui. Dois turnos invencível. Acho que dá pra fazer até no alto aqui. O meu HP tá reduzido. Só botar um chudão aqui. Tá resolvido. Deixar eles bater no mundo. Nem bater. Nem bater. Beleza. Beleza. Ah, eles estão invencíveis. Não era dois turnos invencíveis? Acho que eu vi errado. Beleza. Agora a gente vai cacetar eles aqui. O Orochi já foi. Mas ele vai reviver. Beleza. Esse aqui no difícil vai ser complicado no último nível. Então quem não tiver guisa acho que vai acabar sofrendo um pouco. Mas de novo esse... Esse Orochi tá invencível? E morreu. Então aí os... Tem mais um aqui. Chega só a três. Tem esse aqui também. Já vou fazer aqui. Sem O.R. Beleza. Tem mortalidade daqui? Não. Esse aqui então acho que é mais tranquilo. Pode usar até seis. Não é de boa. Deixa eu passar a tenda pra frente. Beleza. Então a gente vai enfrentar aí a... Leona Orochi. Ou não né? Porque já morreu. Meu Deus. Beleza. Beleza. Então no fácil aí foi super de boa. Vocês viram aí. Agora amanhã eu tento fazer o difícil aí. Se vocês quiserem eu faço junto com vocês. Agora eu vou rodar aqui os seis pra ver que a gente pega de bom. Tô louco pra pegar esse ímpeto aqui. Tô louco pra pegar esse ímpeto aqui. E fazer os seis estrelas dele. Então vamos ver. Beleza. Beleza. Vai ímpeto. Ímpeto. Vem em mim. Beleza. é o primeiro ele vai cair acho que nos prêmios ruim depois começa a vir os bom esse aqui é bom é bom belé vamos ver amanhã e senti na sorte melhor aí pegando os itens então pessoal aqui já teve até a gente que pegou leonorocha já tá botando até cinco estrelas aqui deixa eu ver aqui como que tá o ranking dela por enquanto aí tá abaixo o primeiro fez 1590 se não me engano acho que com 1500 ele pegou aí o leonoroche aqui no ranking diamantes por enquanto o luiz está em primeiro aí então é isso aí galera obrigado aí por ter assistido não esquece de compartilhar e deixar o like valeu